Hoje eu estou todo de azul, parecendo um céu, olha. Acho que o calendário está aqui mohando a ração. Como é o nome dessa doidinha? Boneca. Boneca? É. Bom, está aqui mohando a ração de boneca. E da doidinha do vaqueiro? Como que é o nome dela? Crauna. Como é que é? Crauna. É Crauna? É. Meu Deus do céu. Que calendário. E a turma, só eu não dá do outro. Eu não tenho ainda não, eu não ganhei nada ainda não. Aí, o calendário disse ao meu vaqueiro, quando o Fernando deu cria, Crauna é tua. Vaqueiro não teve sorte, a cobra veio e mordeu o Fernando. Aí, o raqueiro disse, e agora, meu Deus, como é que eu vou criar Crauna? Aí, o cara ainda disse, não, meu filho, não se preocupe, nós vamos comprar o leite, ele vindo aqui. Aí, compara uma mamadeira. Uma mamadeira de três litros. Não está vendo que Crauna não bebe, mano? Aí, trouxeram. Aí, botaram o leite na mamadeira, Crauna não pegou nem da borracha, Crauna não está que nem menino ruim. Nem da borracha pegou. Aí, o vaqueiro ficou preocupado. Disse, rapaz, e agora? Aí, o vaqueiro ficou preocupado, rapaz. Aí, o vaqueiro começou a dar uns olhos de capim, uns olhos de capim verdes. Aí, Crauna foi pegando, aí o vaqueiro disse, olha aí. Pelo menos, pelo menos não vou comprar o leite para Crauna, aí. Crauna começou, arrochou no capim. Está aqui, Crauna. Hoje, ela está berrando mais alto do que boneca. Mas eu adicionei o calendário. Esse calendário, o que está cortando a voz de boneca é Xucai, olha. Vê se não está. Olha o Xucai aqui, olha. 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 O que é que a gente quer dar trabalho? O que? Crauna? A bicho não deu trabalho, essa boneca vai dar trabalho. Também vai dar trabalho de jeito aqui dentro também. Olha o vaqueiro. Vai, vai, vai. Chega. Tem que trouxer o beijo. Trouxe o beijo? Vai. Vamos botar um Xucai em Crauna, porque se perder... Vai dar certo. Daqui a pouco eu mostro Crauna com Xucai, não? Não saio daí, não. Com vocês, Crauna de Xucai. E aí? Vamos ver se o bicho é bom. Olha lá. Ah, Crauna. É, o bicho está tocando. É bom o Xucai ainda. Se perde mais não. Pode soltar na baia. Tchau. Tchau.